Bom dia, Jota. É um prazer estar falando com vocês no momento em que os olhos começam a se voltar quase todos para a educação, dado o iminente retorno à presencialidade nas escolas do município. É importante informar, discutir essa situação, porque não vai ser alguma coisa tranquila. O momento, de maneira geral, que nós vivemos é intranquilo e vai ser assim nas escolas, no retorno às aulas presenciais também. Muito bem, professor. Eu vou começar com o Edivar Santos, com as perguntas. São vários os questionamentos, várias perguntas. Daqui a pouco também tem a participação do ouvinte. Vamos lá, Edivar. Tudo bem, Daniel? Beleza? Bom dia, né? Bom dia, Edivar. Ah, antes, eu espero que a minha conexão, a nossa conexão aqui não atrapalhe, que é um dos pontos mais importantes para serem debatidos em relação às escolas. É. Mas a sua conexão está boa, viu? Isso, eu vou só pedir para o senhor levantar um pouquinho a câmera, porque a hora que o senhor fala, a gente vê só o seu nariz e a boca. Aí, isso, Patinho. Esse aí é o homem da imagem, ele sabe tudo. Agora está enquadrado. Bacana. Vamos lá, Edivar. Então, tá bom. Já que o nosso assunto é vereador, nós tivemos... Educação, vereador. Nós tivemos aí a participação da secretária municipal de educação na Câmara Municipal já essa semana e já vamos começar quente aqui, ó. Temos ou não temos condições? O município tem condição, no seu modo de ver, desse retorno às aulas de maneira segura nesse momento, vereador? Não. Com tranquilidade, eu afirmo que não. Nós temos muito pouco tempo para preparar as escolas e eu ontem brinquei com a secretária, que foi minha professora, querida Sônia Silveira, que gostaria que o dia dela, que as próximas duas semanas, cada dia dela e da equipe que ela coordena, tivesse 36, 48 horas, mais do que isso, talvez, porque tem muita coisa a ser feita ainda para que os protocolos possam ser cumpridos, para que as medidas possam oferecer segurança e tranquilidade às crianças e aos pais dessas crianças para o retorno à presencialidade. São muitas as questões, são muitos os pontos a serem debatidos, mas no momento e dado e em razão de termos pouco tempo até o dia do retorno às aulas presenciais, nós não vamos chegar em condições, nas melhores condições, em condições adequadas, eu diria, porque as escolas precisam ainda de adequações muito importantes e que não serão feitas em tempo hábil até o início, em tempo hábil para o retorno que se dará no início do mês que vem. Você defende também que o professorado, né, o pessoal da educação do município, deva ser vacinado antes desse retorno, vereador? É bom falar sobre isso, não só o professorado, né? Essa vacinação não deve ser feita, não deve ser restrita aos professores, mas aos trabalhadores da educação. Há quem participa do dia a dia da escola, inclusive as faxineiras terceirizadas. As faxinas, a limpeza dos protocolos sanitários são vitais, são pontos, os pontos talvez entre os mais importantes para o funcionamento seguro das escolas. E as faxineiras são quase todas contratadas, terceirizadas pela empresa Conserbras e elas precisam ser incluídas nesse processo de vacinação também. Todo mundo, então, cantineira, faxineira, inspetores, pessoal do administrativo, a vacina tem que ser estendida, tem que chegar no braço de todas essas pessoas, porque todo mundo faz parte da vida escolar cotidiana. Então, nossas escolas não se restringem a um momento de sala de aula em que se dá a relação entre professor e aluno. Então, essa vacina precisa chegar aos trabalhadores, a todo mundo que está envolvido no dia a dia da escola. Essa também é uma reivindicação muito justa de quem trabalha com educação e que ainda não foi atendida. Bom, a gente sabe que eu tive informações que o senhor andou pelas escolas, né, em partes vendo as condições, porque quanto o senhor pontuou aí que falta muita coisa ainda nas escolas, às vezes a gente falar assim é fácil. Ah, falta não tem condições seguras, como o Edivar perguntou, o senhor respondeu. Mas e aí, o que que falta realmente? Vamos pontuar. Falta o que? Espaço nas escolas, abrir mais janelas nas escolas, material de segurança, EPIs. O que que exatamente falta nas escolas para a gente começar as aulas? Você tem razão. Foi J ou Edivar? J ou J. J, falta tudo isso. Falta espaço, os banheiros, janelas. A gente precisa, eu tenho visitado as escolas, esse processo ainda não terminou. Ontem eu estive na zona rural. Falta, a quantidade de banheiros, né, é muito pequena. Algumas salas não são nada arejadas, são pequenas, as salas, inclusive, vão ter que receber um número muito reduzido de alunos. A gente vai precisar saber se a escola vai conseguir receber a quantidade total de alunos, né. Eu acho muito difícil, dado o tamanho reduzido das escolas e a necessidade de um distanciamento de pelo menos um metro e meio entre as carteiras. Falta ainda, o que é fundamental, né, a gente está falando de estrutura física, mas falta a internet, a internet qualificada, porque a gente está falando de um modelo híbrido de ensino, então essas aulas vão ter que ser transmitidas. A internet rigorosamente não funciona bem em nenhuma dessas escolas que eu visitei até aqui. Aliás, e os computadores não tem condições. Falta adequação, falta espaço para os armários, os armários não são adequados para que o aluno possa individualmente colocar, depositar seu material. Por exemplo, a prefeitura andou mandando uns armários, assim, que tem lá uns escaninhos muito altos. Então, o aluno não vai conseguir, do ensino básico, né, de até nove anos, alguns não vão conseguir chegar e colocar o armário ali. Então, o material vai ter que passar pela mão de um adulto, provavelmente a mão do professor. E aí, não funciona, porque você aumenta o risco de contágio. Então, assim, falta muita coisa, PJ. E o tempo é curto, mas eu entendo, a secretaria está trabalhando, assim, tem feito um esforço hercúleo, um esforço muito grande para que essas adequações possam ser feitas o mais rápido possível, só que em duas semanas, isso certamente não será possível. Matheus Alves. O professor Daniel, é o seguinte, eu vou ler duas manchetes de dois portais de notícias diferentes da cidade, e o que me espanta, eu vou descontar janeiro, a gente teve aí três meses, 90 dias, para que a Secretaria Municipal de Educação pudesse se movimentar e se readequar. Ah, mas a gente não sabia quando as aulas iam voltar. Isso aí é balela, porque a gente sabe que um dia ia voltar, querendo ou não. E teve a mudança da secretária também. Exatamente. Tem que ter incluído. Mas é o ponto que mudou a secretária. Mas a estrutura organizacional da secretaria deveria ter continuado a funcionar, então. Falta de EPIs e poucos recursos tecnológicos geram preocupação referente ao retorno das aulas. Por que esses EPIs não foram comprados? Aí imagino eu que é necessária uma investigação. Por que demorou-se tanto para isso? Decidiu se comprar esses equipamentos agora? Ou se comprou esses equipamentos e eles só vão chegar agora, no fim de maio, para retornar em junho? E uma outra notícia que é do portal Patos, já escolas municipais não estão prontas para retomada de aulas em junho. Mas vai retomar mesmo assim, mesmo não estando com estrutura adequada para receber alunos e professores. Por que que, enquanto, aí nesse ponto aqui, a culpa não cai sobre os professores? Porque eles continuam trabalhando normalmente com as aulas remotas. Aí é necessário verificar a estrutura organizacional da secretaria. Por que que não fez um planejamento? Se fez, por que que não foi colocado em prática? Por que que demorou demais comprar esses EPIs? Porque a gente sabe que... Eu me recordo que as aulas após o carnaval do ano passado não retornaram. Então a gente está aí com quase um ano e meio sem aulas presenciais na rede pública de ensino. A gente teve aí uns 90 dias, descontando janeiro. Vamos descontar aí o tempo que a secretária teve aquela exoneração. Enfim, então vamos lá. Mas mesmo assim, 60 dias, dois meses. Dava tempo para fazer isso. E já que as escolas não estão funcionando, economiza ali na energia elétrica, economiza ali na água, no talão, numa coisa. E esse dinheiro de pouco em pouco... Sem contar a economia dos professores que não foram contratados. Exatamente. Não foram contratados. Agora que estão sendo contratados. Falar que não tem dinheiro? Tem. Ah, mas não pode tirar esse dinheiro. Pode, não é para comprar. Ao invés de pagar a conta da luz, que era mais cara, pega o dinheiro de pagar a conta da luz e compra um equipamento para a escola, um EPI, alguma coisa assim. Por que que não pode ser feito? E o senhor já começou a movimentar para investigar isso? Gostaria de saber respeito disso. Porque eu, sinceramente, eu fico revoltado. Ah, vai voltar as aulas em junho. E os equipamentos vão chegar no final de maio? Ué, e a preparação dos espaços? Vamos lá. Eu só gosto de registrar que o Matheus foi meu aluno no primeiro período de jornalismo. Era um rapaz acanhado. Era. E hoje fala com desenvoltura em uns 15 programas aí da clube, né? Parabéns, Matheus, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Muito obrigado. A Sônia Silveira foi minha professora também. Olha só, Matheus, em relação aos EPIs, os equipamentos de proteção individual, as escolas estão recebendo as máscaras, álcool gel tem sobrando, assim, e os jalecos não parecem que estão chegando para os professores. Eu não sei, eu acho que a questão é muito mais grave do que, muito mais séria do que os EPIs, né? Proteção individual. Então, tem a ver com estrutura. O que eu posso fazer é concordar com a sua indignação, né? Ontem, nós perguntamos isso à secretária, que tem um mês de trabalho, nada disso é responsabilidade dela. Tem a ver, sim, com o planejamento que vinha sendo desenvolvido e foi interrompido. Enfim, mas isso pode significar que ele também não estivesse, não estava sendo desenvolvido a contento, né? Porque as coisas ainda não chegaram nas escolas, Matheus. As reformas, né? Não chegaram, de maneira nenhuma. Eu passei para uma escola na zona rural ontem, em que a diretora reclamava de falta de fita para marcar a distância entre os alunos no chão, porque é uma escola pobre, não tem fita, né? Para marcar esse distanciamento adequado que os alunos devem ter uns em relação aos outros. Então, assim, eu concordo com a sua indignação. A professora Sônia, secretária municipal de educação, alegou que há muita coisa em processo de licitação, que isso é demorado mesmo, mas isso aí revela um problema, na verdade, né? Porque, assim, então como que volta agora, se as licitações estão ocorrendo ainda, não é isso? Como que você volta se as reformas básicas, você não modificou nada em relação a banheiro? Banheiro é fundamental, né? Você não modificou nada, nenhuma janela para a sala se tornar mais ventilada, né? Não chegou nada ainda, a não ser esses EPIs. Então, assim, o problema é muito sério, né? Porque, assim, o que acontece, Matheus, se me permita só mais um ponto, nós estamos lidando com um acúmulo de problemas. São os problemas antigos que permanecem relativos à estrutura das escolas que precisavam já ser reformadas há muitos anos. Tem escolas em situação de oferecer risco mesmo para quem está em seus interiores. Então, você tem esses problemas e os novos, né? Para um retorno num contexto de pandemia. Nenhum deles ainda foi atingido, alcançado, nenhum deles foi resolvido de maneira satisfatória. E nós estamos com o retorno batendo as nossas portas. Então, assim, os pais precisam, por inúmeras questões, inclusive a gente pode falar, a questão alimentar é muito importante, voltar com os filhos para a escola. Então, eu tenho certeza que eles vão voltar com, assim, uma pulga atrás da orelha, porque vão voltar preocupados com a situação das escolas e dos filhos que lá vão. O vereador, o senhor foi a favor ou contra aquele repasse dos 200 mil do valor do Vale Transporte para Amapá? Eu ontem, nós votamos, nós conversamos sobre isso, o Azevedo foi perguntado, o secretário de governo, né? E ele respondeu que no orçamento esse dinheiro, inclusive isso foi exatamente, isso foi colocado ontem para ele. Ele chegou à conclusão com a, com a, com alguém do orçamento, me desculpa a falha na história, o dinheiro não fará falta, né? Mas, assim, a gente sabe que a gente precisa, está faltando dinheiro para, por exemplo, pequenos repartos, né? Então, assim, a Prefeitura precisa substituir esse dinheiro que foi enviado para Amapá e ontem a impressão que a gente tinha é que dinheiro não faltará. Então, aí... E esse dinheiro de nação não vai fazer falta. Nesse ponto aí, é porque o dinheiro é do Vale Transporte, transporte escolar. Então, ao invés de ter, e é uma quantia grande que a Prefeitura repassava para a Pássaro Branco. A Pássaro Branco quase que entrou em crise e greve dos motoristas, porque a Prefeitura não estava fazendo esse repasse porque não tem aula, então não tem circulação de estudantes. Então, por que, então, que esse dinheiro que seria repassado para Pássaro Branco, então não foi investido na compra de IPI, na reforma de escola? Ah, mas aí a secretária alega que as condições financeiras, a reforma não aconteceu, aí vem essa conversa, ah, mas não tinha dinheiro. Ah, então dinheiro tinha, porque não foi pago o Vale Transporte, o Vale Escolar, né? E agora, teve condições de passar 200 mil para amapar, mas as escolas municipais não foram reformadas para receber os alunos? Poxa, é muita incoerência, né? Sinceramente. Bom, o que deixa a gente... Você falou em indignação aí. A gente fica imaginando nenhum, eu acho que qualquer um ser humano normal iria imaginar que precisaria fazer adequações nas escolas. Não daria para ninguém imaginar que a pandemia ia embora, né? Todos os índices apontavam que nós íamos ter problema, porque nós passamos um ano passado inteiro sem aula, ninguém ia falar que ia ter aula lá no início do ano. Agora, a secretária anterior dizia que as escolas, estava falando que as escolas estavam prontas para votar os alunos. Vocês se lembram disso. Vocês são testemunhas. E agora, o Daniel está dizendo aí, já visitou as escolas e a gente sabe que não. Então, pelo que eu entendo, Daniel, não foi feito nada, absolutamente nada. E o que deixa a gente indignado é que a maioria das prefeituras e os governos receberam milhões de reais e ninguém comprou sequer um mouse. Eu falei isso aqui outro dia. Não comprou um mouse, não melhorou uma internet, sendo que o Brasil inteiro está dando aula remota, os meninos estudando aí através de celular, as professoras tendo que fazer até financiamento para comprar computador, notebook, celular para dar aula. E você não vê nenhuma movimentação do poder público em relação a isso. Ah, vamos fazer uma reunião com as professoras para ver se a gente pode ajudar. Nada, 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 nada. E eu pergunto ao senhor vereador como faz parte da Comissão de Educação, alguma coisa tem que ser feita. Eu acho que os vereadores têm que entrar nessa também aí, vestir a camisa em prol dos professores também, além dos alunos, né? Da situação que o senhor mesmo falou aí, da situação das escolas, as escolas hoje não têm condições de voltar. E aí? Vocês tocaram no ponto do transporte e olha só como a vacina não pode ser pensada só para o professor, né? Você imagina a situação em que o motorista do transporte escolar, que vai retornar, possa estar contaminado. Pensem, você tem que fechar a escola. Exatamente. Porque provavelmente ele é um possível transmissor para um ônibus de alunos, né? Então, assim, nós estamos cobrando, viu, pessoal? Jota. Os olhos estão voltados para a questão. Ontem, vários vereadores fizeram, interrogaram a secretária, a todo mundo, isso foi legal. Ou seja, os profissionais da educação estão procurando os professores, os vereadores, perdão. Então, assim, a Câmara está muito atenta ao que está acontecendo. E nós estamos insistindo e cobrando e fiscalizando. Mais vereadores têm visitado as escolas, isso é importante conhecer de perto a realidade. E vamos continuar procedendo da mesma maneira. Eu queria lembrar, para quem quiser entender melhor a situação, eu recomendo a leitura de um documento que foi produzido a partir de uma reunião acontecida, que ocorreu no dia 4 de maio, em que estavam presentes diretores e vice-diretores das escolas municipais. Eles listaram aqui, ó, dois, quatro, seis, oito itens, assim, que são, que devem ser estruturados, ou seja, realizados pela CEMED, pela Secretaria de Educação, para um retorno seguro das aulas. Então, assim, tem pontos muito importantes que pedem, olha, a gente está falando de estrutura física, né? Mas eles pedem, eles chamam a atenção, por exemplo, para se criar um protocolo, um código disciplinar que possa abranger todos os alunos nesse contexto de pandemia. O que é que significa isso? O que é que eu vou fazer com o menino que estiver tirando máscara, trocando máscara, né? Você ainda precisa, olha como o problema é complexo, né? O que que a gente, por exemplo, chega alguém com febre na porta da escola, aí está lá o termômetro, esse também está chegando, acho que, né, isso vai ser resolvido. Aí, aí, o menino está lá com 39, para onde que eu mando ele? Para casa? Eu não posso, porque aí ele vai contaminar os pais e continuar disseminando o vírus, se ele, de fato, estiver contaminado. Tem alunos que estudam, que são deixados nas escolas, assim, e a casa está bem distante da escola. Então, eu volto ele para o ônibus, mas nem ônibus tem, eu já não posso colocá-lo ali. Então, são situações, assim, a gente precisa dessas respostas, a gente precisa elaborar essas respostas, a secretaria precisa ofertar essas respostas. Então, assim, você tem uma série de dúvidas. As demandas são muitas. E muito pouco tempo para responder. É, as demandas são muitas, ô professor. E eu queria, antes da gente ir para o intervalo, nós temos que fazer um intervalo, eu queria perguntar para o senhor, nessa reunião que a secretária estava, tinha algum representante do sindicato dos professores, tinha algum representante do Sintras participando também, não? Jota, essa reunião da Câmara está acontecendo em formato virtual. Sim, sim, sim. Então, assim, ontem não, mas acho, não sei se acompanhando, mas convidados não. Mas nós estamos em diálogo com os sindicatos também, para que a gente possa, toda essa situação precisa de muita discussão, de muito diálogo, para que a gente possa chegar a melhor solução possível. Sim. A melhor solução, nós ainda, nós não vamos chegar porque falta tempo. Mas nós precisamos, pelo menos, encontrar a melhor saída possível para essa situação do retorno às aulas. Bom, eu peço a você, ô professor Daniel, um prazo aí, um tempinho, porque nós temos que fazer um intervalo, nós temos muito programa pela frente ainda, meia hora de programa ainda, né, Edivar e Matheus. Os ouvintes estão participando, daqui a pouco os ouvintes vão fazer pergunta para o senhor também. Aguarda aí, toma uma água, já já a gente volta. Olha, atenção, consumidor, a Ultragaz está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora, uma raspadinha de prêmios, onde você tem vários prêmios em dinheiro na hora, e você ainda concorre a um carro zero quilômetro, uma viagem para o Nordeste, diz que gás e água mineral, 3823-3131, e o WhatsApp é o 9970-2821. E atenção, consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal, essa é a sua garantia de quantidade e qualidade, ligue 3823-3131, o WhatsApp é o 9970-2821. Peça seu gás na Ultragaz, daqui a pouco o Matheus traz o povo no rádio, porque aqui o povo tem vez e tem voz, você pode participar, ainda dá tempo, manda aí a sua mensagem de texto, o áudio, mas não manda grande demais não, né, Matheus? Tem gente mandando quatro áudios em um minuto, não dá, é só um máximo para estourar um minuto, aí a gente vê o que tem o conteúdo para a gente colocar no ar. Exatamente. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz, empresa do Grupo Patenso, buscando cada vez mais levar benefícios para nossos associados, firmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você associado terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Ó, e você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades. Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeteva, Ajum de Minas, Serra do Salitre. Acesse grupopatenso.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da funerária Patense. Prefeito Camundi 984, Lagoa Grande e Patos, 38238362 e o 999751979. 8h35, debate e volta já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos para oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa. Mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Mais, Kaiser Lata 1,99, Petra Purumalt Lata 2,49, Coca-Cola 2,5 litros, 6,69, filé de peito sadia, pacote 1 quilo, 12,79, filé de tilápia 500 gramas, 16,99, maçã de peito, 29,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. O serviço funerário Bom Pastor. Trabalho sério, índio e informa. Faleceu ontem em nossa cidade a senhora Orivalda Bonfim de Souza. A professora Orivalda Bonfim que residia na rua Major Gote. Deixa as filhas Ana Lúcia, Eleuza e Eliane. Os gerros Nivaldo, Ivanda e Nelson. Os netos Ana Flávia, Flávio Henrique, Eduardo Henrique, Ana Gabriela e demais familiares. Ceremonial acontecendo na funerária Bom Pastor, na sala 3, na Avenida Paracatu, no bairro Rosário. As homenagens de despedida acontecem até a uma hora da tarde. Logo após, sairá para sepultamento no cemitério municipal Santa Cruz. O serviço funerário Bom Pastor, informando o falecimento da senhora Orivalda Bonfim de Souza. Professora Orivalda. A família de Admar Brito Silva, ainda sentida pelo seu passamento, convida todos os parentes e amigos para a missa de sétimo dia a ser celebrada hoje, sexta-feira, dia 14, às 19h, na igreja de São Benedito, no bairro Novo Horizonte. Comunicamos convite de missa de sétimo dia do passamento de Admar Brito da Silva. Lembrando que, para participar da celebração, é necessário ligar na igreja de São Benedito e confirmar a presença na lista. Agora, são 8 horas e 37 minutos. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipa. O Unipam abre inscrições para vestibular de inverno 2021. O Centro Universitário de Patos de Minas iniciou na segunda-feira, 10 de maio, as inscrições do vestibular de inverno para ingressantes do segundo semestre de 2021. A prova será feita por agendamento. O candidato poderá fazer sua inscrição sem sair de casa por meio do site, o vestibular.unipam.edu.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50. Após o resultado, se aprovado, o candidato poderá realizar sua matrícula na Secretaria Acadêmica do Unipam e as aulas terão início no dia 2 de agosto, segunda-feira. Neste ano, o vestibular de inverno, a instituição ofertará vagas para os cursos de administração, agronomia, arquitetura e urbanismo, ciências biológicas, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, farmácia, fisioterapia, gestão comercial, história, mecânica de precisão com ênfase em agricultura de precisão, medicina veterinária, nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda e sistemas de informação. Para mais informações, acesse vestibular.unipam.edu.br ou entre em contato pelo telefone 0800 940 4006, Unipam, educação que transforma. Oito horas e trinta e nove minutos, olha, Dornelis Imóveis, agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informa que ainda restam algumas unidades. Olha, comunica um novo lançamento, o Residencial Luiz 15, apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilhas em alumínio, é prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15, novo lançamento Dornelis Imóveis, na rua João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicope da Rua da Mata. Informações de Vendas, Dornelis Imóveis, 999-750-403, 999-750-493. Acesse dornelisimóveis.com.br. Oito e quarenta o povo tem vez, tem voz, com quem agora? E fala com vontade, viu, ô Jota? Aqui a participação da nossa ouvinte, vamos ouvi-la. Bom dia, Matheus, vou te chamar, que é a News do Cristo, eu gostaria de saber se eu vacino amanhã, eu fiz o cadastro dia 10. Vacina amanhã, cadastro dia 10, Edivar, você tem a informação aí, e o Jota tem ela também. Cadastrou dia 10, tem que saber, tem questão de idade também, né Edivar? Tem, tem. Vamos, segue aí. Beleza, hoje às 18h30, a Secretaria de Saúde vai estar no meu programa, e todas as dúvidas que você tiver ouvinte, pode ligar ao vivo, conversar com ela, pode falar à vontade. Matheus Alves, para ser sincero, as UBS da família não estão sincronizando as informações. Eu perguntei para a gente de saúde aqui na porta da casa da minha mãe, se ela podia tomar vacina da gripe, porque já tem 17 dias que ela tomou a da Covid. Ela disse, 14 dias após a segunda dose, só assim ela poderia tomar a da gripe. No entanto, a amiga da minha mãe, com a mesma idade, tomou vacina da Covid no mesmo dia. Foi vacinar ontem da gripe e recebeu a dose. Então fica difícil. A amiga da minha mãe falou que a gente olhou o cartão dela, viu que já tinha intervalo de 14 dias da primeira dose, e vacinou ela da gripe. Um fala que não pode vacinar, só após 14 dias da segunda dose. Outro já fala que pode tomar no intervalo da primeira, com a segunda dose. Muita informação desencontrada. É duro, hein, amigo? É, às 18h30, viu? Você participa de novo e não pergunta para a secretária. Bom dia, Jota, Edivar, Zuleide, jornalista Matheus Alves, vereador e professor Daniel Gomes. Bom dia para todo mundo. Fugindo um pouco do tema do debate de hoje, mas o vereador Daniel Gomes, que tem como uma das bandeiras do seu mandato a educação, já teve alguma iniciativa no sentido de mobilizar a comunidade e contato com autoridades de Brasília, visando a retomada e conclusão das obras da UFO. Me desculpem, mas vejo muita inércia em torno da UFO em Patos de Minas. Enquanto isso, o campus de Monte Carmelo, criado no mesmo dia, já teve as notas concluídas e expansão, as obras concluídas e em expansão, né? Está o campus. Oi, tudo bem? Poderia me informar o calendário de vacinação da Covid de amanhã, vocês sabem? Bom dia a todos. Pode, por ter mais de um ano parado por causa da pandemia, por que só agora está adequando as escolas? Se teve mais de um ano aí para se organizar. Por que só agora? É o Everton que está dizendo. Ouvinte, mandando áudio. Gostaria de saber onde os alunos ficam nessa situação, porque tem que preocupar com os alunos também. Onde os alunos ficam nessa situação, porque tem que preocupar com os alunos. Mais participação? Matheus, vem para nós aí, os 50 anos para cima está demorando demais. Parece que a leveia não chega essa vacina. Não chega, rapaz. Eu acho que com chega está até rápido. 50 anos vai demorar ainda. Ah, ixa. Quanto mais a idade reduz, maior é o público-alvo. Lucimar Aparecida, bom dia. Por que só fala em vacina de profissionais e funcionários? Os alunos não são nada. Eles podem pegar o vírus e trazer para casa e transmitir para os próprios professores? E os pais, será que vai ter coragem de mandar seus filhos para a escola depois de tanto tempo dentro de casa? Eu tenho também a participação de uma pessoa lá de Areado, Chumbo, daquela região lá. Você sabe quem é você, porque você falou, não pediu para falar seu nome, você passou o recado para sua irmã e ela me passou e eu falo agora. Por que só professor tem que ser prioridade? Por que os serviçais, é o que o Jota já disse, quem limpa a escola, quem lava, não pode também. O esse aqui pediu para não falar o nome, beleza. Bom dia, não fala meu nome. É muito medo, gente. Minha filha já tem um mês que voltou para a creche e ninguém foi infectado. É só os profissionais usarem a máscara. Se a máscara não for suficiente, pode cancelar o uso da máscara, então. Estamos usando a máscara sem funcionalidade. Respeite as escolas, as crianças. E as crianças não aguentam mais celular e televisão. Quem é contra a volta às aulas é porque não tem criança em casa. E vamos para frente, gente. Lembrando que as creches públicas é bem mais espaço. Pois é. Que creche é essa? Deve ser particular, será que não? Ah, tá. Estava liberado, né? É, o Mirim. Bom dia, pessoal do debate aí. Bom dia. Deixa eu dar uma opinião rapidinho. Não, olha. Se o ano já está praticamente na metade, né? Vamos terminar o ano sem aulas presenciais, né, pessoal? E vamos correr atrás dessa vacina, reformar as escolas que têm que ser reformadas. E o ano que vem, com a graça de Deus, isso tudo vai passar. Essa é a minha opinião. Bom dia pra vocês aí. Muito obrigado, viu? É, o Brasil, investimento em educação difícil, né, amigo? Cristiano tá aqui dando comigo. Você tá fugindo do tema, questão da vacinação. Não, Cristiano. É a participação do ouvinte. Eu não registro todo mundo. A Diana, bom dia. Que tristeza ver como a educação não é tratada com respeito e competência, que a mesma merece. As escolas precisam voltar com segurança para todos. Vilma, áudio de um minuto, mais de um minuto eu não posso passar, viu? Mas o Otaviano falou pra você trazer as abóbras e deixar aqui na livraria dele. Professor Omar. Bom dia. Parabéns ao vereador, professor, meu colega de profissão, pelo trabalho proativo que vem desenvolvendo na Câmara Municipal. Sobre as adequações do prédio privado dedicado à educação, tem que ter acessibilidade. As escolas públicas, estaduais e municipais não possuem elevadores para acessibilidade. Primeiro, há algum projeto do senhor nesse sentido, até mesmo cobrar do Estado? Segundo, o senhor, como professor, apresentou alguma proposta para a secretária Sônia Silveira para que fosse implantada no retorno às aulas? Muito obrigado a todos e bom dia. O Sérgio, bom dia, Jota, Edivar, Matheus, o vereador, o assunto aí é a volta às aulas. Mas vamos surgir rapidinho e falar do tratorato do presidente, o que acha dessa situação. Vereador, dá a sua opinião. Fátima Gomes, em relação à volta às aulas nas escolas municipais e estaduais e a estrutura das escolas, o vereador Daniel já deixou claro que não há segurança para os profissionais e alunos. O que está sendo feito em relação ao transporte público? O número de ônibus será ampliado? André mandou um áudio, vamos ouvi-lo. Bom dia, Edivar, bom dia aí, Matheus. Amanhã será que vai estar tendo a vacinação, Matheus? E o pessoal que fez a inscrição para estar vacinando dia 12, será que dia que pode estar ainda lá no projeto SACI vacinar? Vocês sabem me informar aí? Bom dia, obrigado. Do dia 12 ainda não foi liberado, ainda não, viu? Mas amanhã terá vacina, amanhã sábado, comorbidade 55 a 59 anos, cadastrados no dia 10 e 11. Então provavelmente na semana que vem, viu? Não, fala meu nome, trabalho na coleta onde o perigo é constante. O que vocês me falam sobre a vacina? Vou ser prioridade total. Ô, Matheus, vamos dar um break para o vereador falar uma coisa aí, vamos? Tem mais umas três aqui que... Só para o... Fecha então. Beleza, Adelma, fala Adelma. Matheus, eu estou com esse que participou e que falou que tem que arrumar tudo primeiro e começar o ano que vem. Eu fui professor, então eu acho que não dá para começar esse ano com essa bagunça. Está aqui o Cristiano participando conosco com o SOS UF, Patos de Minas, e tem aqui a participação do Maximiliano e eu volto com o Daniel. Ô, Daniel, tá aí, você ouviu vários questionamentos aí, eu gostaria, se você tiver captado alguma coisa que queira se manifestar, fica à vontade aí, viu, Daniel? Vamos lá? Não, enxurrada de participações e sugestões. Eu achei que vocês fossem parar ali atrás e veio muita coisa. Desde a UFU, eu agradeço a sugestão do ouvinte. Não, ainda não mobilizei nada em relação ao término da construção. Acolho como uma sugestão, vamos pensar a respeito. Muito... Sobre o uso de máscara, a máscara é fundamental, mas não só, né? A gente precisa de uma série de outros cuidados. Agora, por fim, tocaram no ponto da acessibilidade. Você precisa... Isso é lei, né? Por exemplo, no Código de Posturas do município, essas escolas já deviam estar adequadas, né? Nem todas... Algumas têm as rampas, enfim, mas tem que estar... A acessibilidade é... Garantir acessibilidade é obrigação. Então, vou estar acompanhando também. É preciso que a acessibilidade seja garantida. E, finalmente, o que é que nós propusemos para a Sônia, né? Nesse momento, ainda, nós fizemos... Então, assim, foi uma conversa muito rápida ontem, né? Na reunião ordinária da Câmara, nós fizemos os alertas, né? Eu, inclusive, falei... É preciso melhorar a comunicação com as diretoras e diretores das escolas para que as mensagens, para que os conteúdos relativos à educação, de maneira geral, mas, sobretudo, relativos a esse volta às aulas, a situação das escolas, possam chegar de maneira não distorcida aos pais e aos responsáveis pelos alunos que regressarão às escolas. Então, assim, para melhorar, as sugestões foram nesse sentido, né? Melhorar a comunicação. A gente precisa criar uma teia de comunicação efetiva para garantir maior segurança aos pais nesse retorno, né? A maior segurança possível. Eu já disse que não vai ser a segurança com a qual todo mundo gostaria de contar para voltar às escolas, né? Mas você precisa, então, melhorar a comunicação e precisa, nesse momento, fazer as adequações necessárias. É isso que a gente precisa fazer. Correr para fazer as adequações, fazer os repartos, fazer os ajustes, fazer... levar aquilo que está faltando, enfim, né? Bom... Com a internet, a gente já mencionou aqui, criar os protocolos e divulgá-los, né? Assim, trabalhar, treinar os profissionais. Olha só, você precisa oferecer treinamento para que todo mundo possa entender sobre medidas sanitárias. É, e pelo que você está falando aí, Daniel... Quantas vezes eu preciso limpar o banheiro... Quantas vezes eu preciso limpar o banheiro durante a manhã? Durante a tarde? Tem os profissionais? Tem, tem gente que sai... Você tem que olhar os horários que cada profissional sai, tem gente que... Tem funcionários que saem antes do término das aulas. Então, assim, isso tudo precisa ser aclarado, esclarecido pela secretaria. Então, as dicas vão todas nesse sentido, né? Vamos trabalhar para garantir o melhor retorno possível. Essas são as sugestões. Ô, Daniel, o Edivar vai fazer uma pergunta já, já. Eu tenho que fazer mais um intervalo. Eu tenho que ir para mais um intervalo, porque nós fomos várias participações, né? E acabou tomando aqui o nosso tempo, mas o ouvinte aqui tem vez, tem voz. E nós vamos para a última rodada, já, já. Promoção Crédio Imobiliário do Cicobi. Crédio Copa, você realiza o sonho da casa própria com as melhores taxas do mercado e ainda ganha prêmios. Os 200 primeiros a contratar ou realizar a portabilidade para o Cicobi. Recebem 100 mil pontos para trocar por prêmios no Coopera. Visite a agência do Cicobi Crédio Copa na Praça Desmagador Frederico, Praça da Antiga Rodoviária. Aproveite e contrate o seu. Maiores informações no cicobi.com.br, barra crédito premiado. Promoção até 15 de maio. São 8h52, olha atenção consumidor, a Ultragaz está com uma super promoção no gás para toda a cidade de Patos. Na compra do seu gás, você ganha na hora uma raspadinha de prêmios, onde tem vários prêmios em dinheiro na hora. E você ainda concorre a um carro zero quilômetro, uma viagem para o Nordeste. Diz que gás e água mineral 3823-3131. E atenção consumidor, na compra do seu gás de cozinha, exija sempre a nota fiscal. Essa é a sua garantia de quantidade e qualidade. Ligue 3823-3131. WhatsApp é 999-70-2821. E peça seu gás na Ultragaz. Intervalo 8h52, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Sabemos que a energia é essencial no enfrentamento da pandemia. Por isso, a CEMIG permanece com condições especiais para regularização de débitos da conta de luz. Consumidores residenciais e microempresas poderão parcelar os seus débitos em até 12 parcelas sem juros. E clientes cadastrados como Tarifa Social poderão renegociar seus débitos em até 24 parcelas sem juros. As parcelas podem ser pagas por cartão de crédito ou débito. Consulte condições no portal da CEMIG. Ah, você também pode solicitar seu parcelamento pelo WhatsApp. 31-3506-1160. Não perca a oportunidade. Saiba mais em cemig.com.br. CEMIG. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Nossa... Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abóbora, jacaré, batata doce roxa, cenoura e mugango, 97 centavos. Mamu formosa e tomate, 1,47. Laranja pera, 1,87. Carai repolho, 1,97. Banana prata, 2,87 o quilo. Couve, flor, milho verde bandeja e uva niagra, bandeja 2,97 cada. Cartão moderno. Você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias pra pagar. Novo moderno. Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há 27 anos e trabalhamos pra oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. E estamos entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa. Mais que um banco. A nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. Funeralia Patense, Minasafé Brasil, empresa do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios pra nossos associados. Filmou parceria agora também com a Faculdade Unipam e Colégio Marista, onde você é associado terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Olha, e pra você que não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades. Em Pates, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeteva, Ajão de Minas Serra do Salitre. Acesse grupopatenso.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasafé Brasil, anexo ao velório da funerária Patense. Prefeito Camundim 984, Lagoa Grande 38238362 e o 999751979. A gente vai estar preparando a última pergunta ali, a última, viu? Dá uma análise imóveis, agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento do Residencial Grand Prix 2. Olha, informe que ainda restam algumas unidades. Comunique o novo lançamento, o Residencial Luiz 15. São dois quartos sendo um suíte. Sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, é prédio semi-pastilhado, elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento, Dornelis Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse donelisimóveis.com.br, Edivar, vamos lá. Pois é, ô Daniel, eu fui aluno do professor Carlos, né, de filosofia, o senhor conhece muito bem, ele é cadeirante e é hoje vice-reitor lá da UFO, lá em Uberlândia. E ele dizia o seguinte, olha, não se vai a lugar nenhum através da educação. Ele foi alfabetizado já depois de adulto, então é a prova viva de que a educação é para todos, precisa ser para todos e a gente vence realmente através da educação, que é uma das suas bandeiras quando foi candidato a vereador, levantando a bandeira da educação. Mas uma outra bandeira também que o senhor defendeu é a questão da causa animal. Inclusive, né, um colega seu de vereança lá do município de João Pinheiro, há poucos dias atrás fez um discurso de ódio contra os animais. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre o que esse colega de vereança seu lá de João Pinheiro falou em relação à questão de matar animais de rua e tudo mais, já que uma das bandeiras também do senhor é a causa animal. Ô professor, um minuto para o senhor responder que o nosso tempo está estourado, por favor. Nossa, cara, eu queria voltar aqui a terminar com a educação. Nós hoje não falamos, tem muitas questões. repúdio, né, a fala do vereador, repúdio, eu nem tenho muito mais o que dizer a não ser repudiar, né, a fala constrangedora, criminosa do vereador da... Enfim, insisto, repúdio. Eu só queria dizer sobre educação, para terminar, é que o retorno não é obrigatório, a gente tem que avaliar a situação de cada família, de cada escola, assim, é uma decisão difícil para os pais. Eu estou seguro de que a secretária está trabalhando para oferecer aquilo que for possível, o melhor possível, né, então, pouco tempo, isso vai estar longe de ser o que melhor a gente vai poder oferecer, mas, enfim, então, tem questões alimentares, de saúde mental, educação é um universo complexo, essa volta vai ser feita, me parece, que em caráter experimental, isso estava acontecendo, isso era para acontecer nas escolas particulares, já está acontecendo, eu já estou dando aula, por exemplo, e, assim, a mensagem final continua sendo a mesma, né, de cuidado, de observar aquilo que a ciência recomenda, né, vamos tentar manter o distanciamento, é, 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 tomar, as, manter as precauções, é, naquilo que for possível, e, assim, muita cautela, a situação de fato está longe de ser tranquila, então, é para todo mundo continuar vigilantes, nós vamos estar vigilantes em relação à escola, né, a esse retorno, eu vou estar acompanhando, e espero que o processo siga, torço muito, da maneira mais tranquila possível, tranquilo, tranquilo, a rigor, não vai ser tranquilo, é, mas a gente vai estar fiscalizando, e trabalhando, e, sempre, em busca do, de estabelecer o interesse público, então, agradeço pela oportunidade, e, me encontro à disposição. Muito obrigado, bom dia. Bom, não deu tempo, a gente ia falar ainda sobre municipalização, não vai marcar um outro dia, né, Odivar, para a gente falar, porque hoje não deu tempo para a gente falar, muitas, as creches, muitas participações. Obrigado a você, ô, Matheus Alves, até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser, e até as 17, com de tudo um pouco. Valeu, Jota, tchau, Odivar. Ô, Odivar. Grande abraço, bom dia, bom final de semana. É, fim de semana. Olha que tal bater um papo com os amigos, tomando um café bem mineiro, e acompanhado do genuíno pão de queijo. Lugar certo, você já sabe, né, Cafeteria Santiago, Olegar e Marcel, 206, quase esquina, com a Major Gote. Estamos fechando mais um programa, mais uma semana, né, e o Odivar tem um recado final aí, diga aí, Odivar. É um convite de missa de sétimo dia, a família de Admar Brito Silva, ainda sentida pelo seu passamento, convido a todos os parentes e amigos para a missa de sétimo dia ser celebrada hoje, sexta-feira, dia 14, às 19h, na Igreja de São Benedito, no bairro Novo Horizonte. É um convite de missa de sétimo dia pelo passamento de Admar Brito Silva. Só lembrando que as pessoas que forem participar dessa celebração deverão confirmar a presença ligando lá na igreja, né, na paróquia, para confirmar a presença lá na Igreja de São Benedito, lá no bairro Novo Horizonte. Muito bem, agradecendo a sua audiência, o Cicobi Crédito Copa, que criou uma linha de crédito exclusiva para pequenos empresários, reduziu as taxas de consórcio de crédito consignado em NSSCEAP. Se precisar, entre em contato 388-2400. Vamos unir nossas atitudes, fazer a diferença? Cicobi Crédito Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Donelis Imóveis, compra, venda, construções de casas, apartamentos, empatos e região. Acesse donelisimóveis.com.br. Minasaf Brasil, empresa do Grupo Patense. 3823-8362. Ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Avenida Fátima Porta, em frente ao Marte Minas, agora também com o Disque Água. 3823-3131. Unipan, educação transforma. Bom fim de semana, vem Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência, o Bernardo Franco com o Radar. Segunda estaremos de volta. Bom final de manhã. Bom dia, Catau Nacional do Milho. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Você está ouvindo Rádio Clube 98. Rádio Clube 98. Patos e Minas. Nove horas e dois minutos. Rádio Clube 98. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação, Otaviano Marques. Bom dia, muita paz, muita harmonia a você. A mensagem dessa manhã. Ação. Ante o bem a fazer, não digas impossível. No amparo aos semelhantes, não fales nada sou. Estende as mãos e serve, o céu te escuta e vê. Lembra, tomado humilde, comunicando à luz. Faz o melhor que possas e o melhor surgirá. Deus é o silente. Age e funcionarás. Agora, o Rádio Ajuda, com muito carinho e com muito amor, em nome do Centro de Formação de Condutores Dudu, com estruturas habilitadas para ajudar na aquisição da carteira de motorista. A autoescola Dudu tem experiência para conduzir no caminho certo para a CNH de todas as categorias. Para quem possui a carteira BQAM de prazo, pode passar para ser autoescola Dudu. Teoflatone 475.3821-3838. Brasil Repares. Peças de reposição para válvulas de descarga, registro de chuveiro, ruxa higiênica, caixas acopladas, resistência de chuveiros, kits de conversores de válvulas de descarga hidrá. Variedade de parafusos, anéis e medantes das torneiras Teca. Serviço autorizado Teca Hidra, em novo endereço, Marechal Floriano 601, em frente à Praça Bandeirantes. O telefone lá, meu amigo, é 3823-8318, e aquele atendimento bacana do Adelino, viu? Isso aí, bacana, bacana, bacana o atendimento. E você está conosco aqui no programa Rádio Ajuda. Pensou em novidade? Pensou se cobre e credicopla. Vem aí, a promoção vem que tem desconto de verdade. Consórcio do Cicobi, nos dias 24 a 31 do 5, com taxas imbatíveis e com 25% de desconto, sobre a taxa de administração. Aguarde para fechar o seu negócio, ou melhor, o seu consórcio, e realizar o sonho de comprar uma casa, carro, moto, caminhão e muito mais. Não perca, procure a agência do Cicópico de Copa na Praça do Desembargador. Frederico, 37, Praça da Antiga Rodoviária, e aproveite para realizar seu sonho. Olha, Zuzu, ouvintes, a vida, ela é cheia de coisas complicadas, e ela sempre fica com muita dificuldade. A gente, tem dia que a gente, o coração tem hora que bate mais forte, porque a gente vai encontrando com as pessoas, e as pessoas vêm aqui fazer o seu pedido. Nós estamos aqui, recebendo aqui a Dona Maria Aparecida Alves. É isso mesmo, Dona Maria? É, é isso mesmo. Tudo bem com a senhora, Dona Maria? Tudo bem, hoje eu estou precisando de fazer esse quarto com meus netos. Hoje está com oito dias, que a mãe desmorreu. Eu estou dormindo no chão, meu filho não tem condições de fazer esse quarto lá. Sei. Então, o senhor está precisando fazer um quarto. É, fazer dois... Um quarto, né? O que o senhor quer fazer é na rua Arthur Donâncio, no Sorriso 4. É. Lá no 338. É. E a senhora está precisando de areia e também de cimento. É isso? Areia, cimento, quem puder doar tijolo, né? Que eu ainda não tenho. É, as outras coisas que eu preciso fazer é o quarto, que eu mesmo não sei como é, porque é que gasta. Aí as pessoas que gastam lá, as pessoas que quiserem doar, eu acho bom, vou tirar meus netos do chão. Quantos netos são? Dois, nós... Dois? Dois. Dois netos. A filha da senhora que morreu? A minha ex-nora morreu de canso, cansa com o meu, é tudo por dentro. Hoje está com oito dias. E eu não pude ficar com a ex-pode devido à minha idade, eu uso remédio, aí a lei... Quantos anos você tem já? Eu estou com 67 anos. Aí a lei permitiu que ficasse com o pai, em falta da mãe. Então, a senhora está precisando de uma ajuda para areia, cimento e tijolo, né? É, areia, cimento, tijolo. Tá, então nós vamos passar aqui o nome da senhora. Como é que é o nome da senhora? Maria Parecida. Ah, dona Maria Parecida. A senhora aqui em Passo, ela mora na rua Santa Catarina. É Santa Catarina, 125, bairro Brasil. Bairro Brasil, né? Então, quem quiser ajudar a senhora, só ir lá e conversar com a senhora. Conversar comigo direitinho lá, que eu explico como é que é. Então tá bom, muito bem. Um abraço para a senhora. Outro para o senhor, Sato Aviane. E Deus abençoar as pessoas que queiram ajudar esses meninos para dormir no chão. Tá bom. Vai com Deus. Tá bom. Então, e aí? Então, tá aí o pedido da dona Maria Parecida Alves. Ela é da rua Santa Catarina, 125. Ela tá precisando de areia, cimento e tisolas para fazer um cômodo lá no Quebec, né? É lá no Sorriso, é no bairro Sorriso. E o Sorriso 4, 338, o número da casa. Rua Arthur Domâncio, 338. Mas é bom. A pessoa que às vezes pensa em que ajudar, essas pessoas que gostam de colaborar, entre em contato com a dona Maria Parecida I, converse com ela, veja a pessoa, né? Ela é na rua Santa Catarina. E o número da é 125. Rua Santa Catarina, 125, do bairro Brasil. Quem puder ajudar, a dona aí, a senhora eu vi aqui, fiquei com dó, está passando dificuldade, a senhora está, né? A gente nota que quando a pessoa precisa, realmente a coisa não é fácil. Então, está feito o pedido. Se você tiver qualquer outra doação, quiser ajudar, agradecer o senhor aqui. Cadê o nome do senhor que trouxe aí, por favor? Nos trouxe aqui agora umas abóboras, trouxe para a gente alguns alimentos. Eu quero agradecer muito ao nosso companheiro Cleuton Gomes Pereira, da Avenida Afonso Queiroz. Muito obrigado, viu, Cleuton? Muito obrigado pela ajuda e doação e tudo mais. Isso é importante e nós agradecemos muito a você a sua ajuda. E quem quiser trazer abombra, igual uma pessoa que... ... ... ... ... ... fazer aqui na livraria, onde eu até estou fazendo a ajuda, aqui no prédio da rádio, onde eu quero agradecer muito para o nosso querido Elmiro, né? O Gabriel. Estamos aqui com o condo que o Elmiro nos arrumou e tudo. Ele tem nos ajudado muito para o nosso trabalho, que nós fazemos. Eu quero agradecer de coração aquelas pessoas que ajudam, que colaboram, que doam, Deus que pague, né? Eu faço minha parte com muito carinho, com muito amor. Claro que eu não dou conta de tudo. Às vezes, muitas pessoas reclamam, ó, tá viando, é isso, aquilo, mas não sou. É porque tem horas que a coisa é dura, você tem que explicar direitinho, né? Como é que é. Tem coisas que são difíceis de fazer, mas a gente está aqui e pedindo com muito carinho, com muito amor. Quem puder ajudar, puder colaborar, o momento é difícil, né? E a gente está firme lá. Com o Centro de Formação de Condutores do Duco, consultores habilitados para ajudar na aquisição da carteira de motorista. A Alta Escola do Duco tem experiência para conduzir no caminho certo para a CNH de todas as categorias. Para quem possui a carteira D com o ano de prazo, pode passar. E atenção, a Alta Escola do Duco também está à disposição para quem pretende dirigir o ônibus a carteira D ou até a carreta carteira E. A Alta Escola do Duco tem o telefone 475.3821-3838. Brasil, reparos com peças de reposição para a válvula de descarga, resiste de chuveiro, duches higiênica, caixas acopadas, resistência de chuveiros, quips de conversor de válvula de descarga, hidra, variedade parafuso, anéis e vedantes das torneiras DECA. Serviço autorizado DECA Hidra em novo endereço, Marechal Floriano, 601, em frente à Praça Bandeirantes, Praça do Antigo Supermercado, Alípio, 3823-8318. Adelino Magalhães e Dona Conceição no comando. É isso aí, o nosso rádio ajuda pela sua Clube de Patos. Pensou em novidade? Pensou o Cicobi Crede Compra. Vem aí a promoção que tem desconto de verdade. Consórcio do Cicobi nos dias 24 a 31 de 5, com taxas imbatíveis e com 25% de desconto sobre a taxa de administração. Aguarde para fechar o seu consórcio e realizar o sonho de comprar uma casa, carro, moto, moto ou caminhão e muito mais. Não perca, procure a agência do Cicobi Crede Compra na Praça Desembargador Federico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite para realizar o seu sonho. É o nosso rádio ajuda, lembrando a você que hoje é aniversário do nosso companheiro Marquinhos Massa, né, aqui da Rádio Clube 99. Marquinhos, parabéns, muitos e muitos anos de vida. Então, eu falei o nome da dona Maria Aparecida, eu gostaria que a pessoa que quisesse ajudar fosse lá na rua Santa Catarina para conhecê-la, para a gente não ficar assim com dúvida, né? Número 1, 2, 5, eu vou ver se posso pensar de um jeito, e a pessoa que também pode pensar de outro. Então, quem quiser, dona Maria Aparecida mora na rua Santa Catarina, 1, 2, 5. Quem quiser ajudá-la, por favor, se dirige até... Quero agradecer a todas as pessoas que colaboram, que ajudam e sempre participam conosco. Nosso muito obrigado, nosso carinho, e aqui estamos, sim e fora, né? Amanhã nós temos a sopa fraterna e agradecendo a todos a contribuição, a colaboração e a ajuda. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, nos amparando e nos assistindo. Muita paz, muito amor e muita harmonia para você. Bom dia, fiquem com Deus e até segunda-feira, mas no domingo nós temos um momento de paz. Uzu, bom dia, bom dia e até segunda-feira. Rádio Ajuda, onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda, apresentação, Otaviano Marques. As mãos que sabem ser generosas. Rádio Clube 98. Café Santiago. Qualidade especial. Com o Café Santiago. O dia fica legal. Venha passar bons momentos na Cafeteria Santiago. Um ambiente agradável para você e seus amigos curtirem as melhores bebidas com café, acompanhadas de várias delícias de nosso cardápio. Te esperamos de segunda a sábado de sete às dezenove horas na Rua Olegário Maciel número duzentos e seis, Centro. Café Santiago. O melhor do café. Aos domingos, de seis às sete da manhã, manhã de domingo, com o Momento de Paz. Apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, SonoClean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3-820-1079. Você, produtor rural, que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de domingo, em momentos de paz. Todos os domingos, na Clube. Vem pra Minas Rural. Vem. O que você precisa, aqui tem. Produtos pro campo e pra cidade também. Medicamentos, vacinas e suplementos veterinários. Claro que tem. Os adubos, fertilizantes e as sementes que te convêm. Rações para todos os bichos e o que seus pets precisam, a gente tem. Produtos pra piscina e tudo mais que você não fica sem. Preço bom e qualidade também tem. Vem pra Minas Rural. Vem. De segunda a sexta-feira, pela Rádio Clube 98, você ouve o programa de tudo um pouco. com o Matheus Alves. Quer notícia com agilidade e credibilidade? Acesse www.clubenoticia.com.br Clube Notícia é o mais completo site de Patos de Minas e região. Siga Twitter arroba C Notícia e Facebook Clube Notícia. Lá você encontra interatividade e credibilidade. Rádio Clube 98 A qualidade evolui A credibilidade permanece 9 horas e 15 minutos Rádio Clube 98 Liderança e credibilidade Começa agora aqui na Rádio Clube Radar A verdadeira essência da notícia Jornalismo levado a sério com coragem liderança e credibilidade Radar A voz do povo na clube mostrando os fatos do dia a dia de Patos e Minas Minas Gerais do Brasil e do mundo Radar Comando Bernardo Franco 9 horas e 16 minutos Bom dia Está começando o Radar aqui na Rádio Clube 98 É jornalismo levado a sério com coragem com responsabilidade Estamos aqui divulgando o que acontece em Patos e Minas na região em Minas no Brasil e no mundo Radar está começando agora Fique com a gente dia 14 de maio 2021 esse é o nosso Radar Fique com a gente nós vamos até as 11 horas da manhã com uma verdadeira avalanche de informações para os senhores é o nosso Radar olha atenção atenção equipe de jornalistas apostos com Guilherme Camargos Adamar Gomes Edmar Santos Otaviano Marques Toninho Cury Matheus Alves a coordenação é do jornalista Guilherme Camargos está começando o Radar direto do estúdio Patrício Filho aqui na Rádio Clube noventa e oito e atenção entre outras você confere hoje no Radar Polícia Militar Rodoviária registra ocorrências de tráfico de drogas e embriaguez durante abordagens bandidos assaltam empresa e roubam caminhonete no bairro Santa Terezinha promotora de vendas fica gravemente ferida ao ser agredida com unhada em hipermercado olha contador Paulo Mota esclarece dúvidas em relação a declaração do imposto de renda para pessoas que receberam auxílio emergencial no dia da abolição da escravidão coletivo Patense realizou o festival de cultura e ancestralidade preta na luta contra o racismo tem mais no Radar de hoje em comemoração dos 30 anos do supermercado moderno rede de supermercados doa 3 toneladas de alimentos que bom olha boletim epidemiológico registra acréscimo de 41 casos de covid-19 não houve confirmação de novos óbitos e ao vivo hoje no programa Lilian Amorim responsável pela imunização no município esclarece dúvidas sobre a terceira fase da vacinação contra covid-19 e a Dabar Gomes vem falar de esporte aqui no Radar que está começando agora fique com a gente nove e dezenove as usufatura e a gente volta já já é rapidinho há treze anos o HMSF oferece o serviço de oncologia e quimioterapia aliando tecnologia de ponta a excelência em estrutura técnicas de diagnóstico e de tratamento e uma equipe multiprofissional altamente capacitada uma assistência integral e humanizada com foco no seu bem-estar então se precisar pode confiar nós cuidamos de você HNSF apaixonados pela vida oi gente boa tarde tudo bem aqui é o Matheus Alves estou passando só para te dar um recado muito importante hoje não tem um programa de tudo um pouco devido a transmissão do campeonato mineiro do módulo 1 mas amanhã a gente volta normalmente às 17 horas até às 21 eu te espero aqui na Rádio Clube 98 a marca da informação boa tarde até lá salve para quem curte um modão sertanejo salve para você que canta junto um salve da dupla César Menotti e Fabiano para os chonados de plantão que vão curtir a live dia 14 de maio às 20 horas no Youtube do Sesc em Minas aproveite e doe para o Mesa Brasil Sesc pela chave Pix mesabrasilpix arroba sescmg.com.br salve Unidos contra a fome uma campanha Sesc em Minas aos sábados na Rádio Clube 98 Sábado Rural informações úteis para o homem do campo dicas entrevistas e músicas Sábado Rural de nove às onze da manhã aqui na Rádio Clube 98 oferecimento Compatos produtos Compatos sempre presente Central Máquinas Comando do Lagardicha Major Gote 1549 Grupo São Pedro Conforto, respeito e paz seja associado garanta segurança em todos os momentos Funerária São Pedro e Príncipe da Paz 3821-4945 Planalto Tintas todo material para pintura de sua casa melhor preço em tinta coral da região Major Gote 1609 Unicalçados a mais nova loja da cidade conheça nossos produtos nosso crediário próprio parcelamento em até dez vezes Unicalçados Olegar Mancial 291 telefone 3821-3497 Mercadão dos Óculos Óculos de todos os modelos com preço imbatível José de Santana 440 próximo a Câmara Municipal Luciano no comando LZ Alevinos Tilápia Surubim Pacu Tambaqui Carpas Pirarara Trairão do Amazonas Lambari Pronta Entrega Encomenda Alevinos de Peixe para criação e engorda Ligue 34 99688-0921 Rádio Clube 98 Radar Jornalismo com credibilidade Política Economia Esporte Os fatos do dia a dia para você ficar bem informado Comando Bernardo Franco Olhe, agora são nove horas mais vinte e dois minutos Esse é o nosso radar Informações e mais informações para os senhores Fiquem com a gente Unimed Patos e Minas Quem tem Unimed Tem tudo Unipan Educação que transforma Farmácia Nacional informa Que está realizando testes Rápidos para Covid Para detecção de anticorpos E antígenos Os testes São feitos Seguindo todas as recomendações De higiene e segurança Quer saber mais sobre os diferentes testes? Mais informações e agendamentos Consulte nossa equipe farmacêutica Vá até uma de nossas lojas Ou ligue 3823-1313 Ou então pelo WhatsApp 99825-1972 São cinco lojas em Patos e Minas Sempre uma nacional pertinho de você Farmácia Nacional Há 35 anos cuidando da sua saúde Faz muito bem ter uma história assim com você Farmácia Nacional 9h33-9h23 3 minutos agora Esse é o nosso rabar Acionando o repórter Toninho Cury Olha a Polícia Militar Rodoviária Registra ocorrências De tráfico de drogas E embriaguez Durante abordagens Repórter Toninho Cury A Polícia Militar Rodoviária Registrou alguns destaques Ontem aqui na nossa região Na área de atuação O primeiro foi na manhã de ontem No quilômetro 412 Da MG 060 No município de São Gonçalo do Abaité Durante a operação Rota Segura Décima Sétima Fase As equipes de militares Rodoviários Eles abordaram o veículo Gol Emplacado em Presidente Legal Conduzido por um homem de 38 anos E dois passageiros De 28 e 26 anos Durante a abordagem Fiscalização Os militares observaram Que o condutor e os passageiros Demonstraram inquietação com a atuação policial Foi verificado Que nos últimos licenciamentos do carro Estava todo atrasado Desde 2018 O condutor não portava CNH E em consulta no DETRAN Foi verificado Que a sua carteira Ele é habilitado Mas também está vencida Desde 2016 Desse modo Foi procedido Busca no interior do veículo Nos ocupantes Sendo localizados Um tablete pequeno de maconha Nas vestes do passageiro Aí de 28 anos Em continuidade Às buscas Foi encontrada Uma sacola plástica Debaixo do banco dianteiro Do porto passageiro De 26 anos Contendo aí Mais quatro tabletes de maconha E além de um papelote De cocaína Interessante Que essa maconha Segundo informações Aproximadamente meio quilo E depois Eles conversaram com a polícia E eles declararam Que a droga Seria usada Por eles Em uma localidade Próxima à represa De Três Marias Diante dos fatos Os três foram parados Na delegacia A droga apreendida Tivemos também Mais duas ocorrências Relativas a embriaguez Na MGC 354 Presidente Olegar A primeira Aconteceu no quilômetro 152 Durante a operação Dessa rota segura A equipe de polícia Abordou um Fiat Uno Verde Conduzido por um homem De 56 anos Sendo verificado Que o condutor Apresentava sintomas De embriaguez Foi realizado o teste Lá de dois quilômetros O aparelho Aferiu 0.97 O condutor De 56 anos Foi parar Na delegacia A outra Embriaguez Foi no quilômetro 142 Também de presidente Olegar A equipe Abordou a motocicleta Suzuki Preta Placas de Patos De Minas O condutor 40 anos Também Apresentando sinais De embriaguez Foi convidado A fazer o teste E aferiu 0.77 Condutor Conduzido Para a delegacia De polícia Civil Então está aí Os destaques Da área Da polícia militar Rodoviária Aqui na nossa Área de atuação Na MG 060 São Moçada Baité Três pessoas Presas Tráfico de drogas E duas embriaguez Presidente Olegário MGC 354 KM 152 KM 142 Repórter Toninho Cury Olha minha gente Agora são nove horas Mais vinte e sete minutos Agro 360 Representante da marca Gea West Falha Venda de equipamentos E ordenha Tanques de refrigeração Conforto animal Tratamento de dejetos Produtos para higienização De equipamentos E sanitização animal Sêmens De touros Nacionais Importados Para pecuária de leite Ou coste Parceria com a WEG Em energia renovável Para pecuária de leite Acompanhamento de seu projeto Com assistência técnica Com plantão Vinte e quatro horas Agro 360 Telefone Três oito dois meia Vinte e um zero zero E nove noventa e um Noventa e cinco Setenta quarenta Major Gote Mil e vinte e sete Próximo ao parque De exposições Agro Trezentos e sessenta Unimed Patos e Minas Quem tem Unimed Tem tudo Tome informações Aqui no nosso radar Repórter Otaviano Marques Vem aí Contador Paulo Mota Esclarece dúvidas Em relação a declaração Do imposto de renda Para pessoas que recebem Auxílio emergencial Reportagem de Otaviano Marques Com a reportagem da Rádio Clube Nós estamos com o Paulo Mota Contador Em Paz e Minas Paulo Recebi auxílio emergencial Tenho que declarar Imposto de renda Tenho mesmo Ou não Paulo Olha A declaração de imposto de renda Otaviano Ela é devida Por algumas pessoas Que tenham a renda Superior A vinte e oito mil Tenho um patrimônio Maior Ou São pessoas que tem Dependentes Que tem renda Então tem uma série De requisitos Para serem analisados Antes de dizer Se a pessoa tem Ou não Que declarar Imposto de renda Mas se ela tiver De declarar Imposto de renda E o conjunto As informações Forem maiores Do que aquelas Exigidas Lá para A concessão Do auxílio emergencial Certamente Quando a pessoa For fazer Declaração de imposto de renda E as condições Forem maiores Do que aquela Que ela recebeu O auxílio emergencial O próprio sistema O próprio programa Da declaração Do imposto de renda Vai fazer Com que ela Tenha que emitir Um dar E recolher Novamente O auxílio emergencial O governo Porque eles entendem Que foi recebido Impedidamente Então a pessoa Tem que tomar Todo cuidado Paulo O que seria Os cuidados Que essa pessoa Teria que tomar Como que ela Vai verificar isso Olha Quando for fazer O imposto de renda Verificar Se os seus Dependentes Receberam Se os dependentes Tiverem recebido Eles Ou não Não podem Continuar Como dependentes Ou se tiverem Recebido De qualquer forma O benefício De forma indevida Terá que ser restituído Se o benefício Tiver Se a pessoa Que recebeu Tiver recebido Realmente Os benefícios E ela tinha direito Ao benefício Não há problema O problema É quando ela recebeu E o conjunto De patrimônio O conjunto de bens O conjunto De De Rendimentos Fosse superior Aos exigidos Pelo Auxílio emergencial Tanto vale Para o emergencial Quanto Que as pessoas Ficaram afastadas Do trabalho E o governo Pagou Um benefício Que chama Bem Né Que esse Benefício É quando a pessoa Afastava do trabalho E recebia o benefício Do governo Tanto um Contra o outro É importante Entrar no site Do governo federal Imprimir os informes De rendimentos Lá no ministério De cidadania E juntar isso Na sua declaração De imposto de renda Então todo cuidado É pouco Né Paulo Todo cuidado É pouco E é necessário Verificar Porque isso traz Consequências Para o seu CPF Uma vez Você não Restituindo Esse valor Do auxílio emergencial Ou do bem Se recebido Indevidamente Para o governo Você poderá ter Problemas de bloqueio No seu CPF No futuro Porque vai se tornar Uma dívida ativa Com a União Ok Paulo Monta Mais algum esclarecimento Ou não? Não Só lembrando Que o caso Para a declaração Entrega Para a declaração De imposto de renda É agora No dia 31 de maio Você deve providenciar Seu documento Ou você mesmo fazer Ou procurar Um contador De sua confiança E fazer a sua declaração De imposto de renda Ok Paulo Monta Obrigado Pelas informações Viu? Tá Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Para você também Para a Rádio Clube 98 Repórter Otaviano Marques Valeu Otaviano Nove horas mais Trinta e dois minutos Esse é o Radário Otaviano Vem agora Ao vivo Bom dia Otaviano Bom dia Bernardo Um abraço Para você Bernardo Estamos aqui No supermercado Moderno Com o nosso amigo O proprietário Né? Rogério Bom dia O que o supermercado Está comemorando hoje Como é que foi esse trabalho Até chegar nesse momento Bom dia Bom dia a todos Bom dia Bernardo Prazer aqui Estou falando com vocês Sinto honrado Principalmente falar com o nosso Cliente Com o nosso espectador Com o nosso espectador Do rádio Nós estamos aqui hoje Reunidos Para que nós possamos Comemorar os trinta anos Do supermercado Moderno Supermercado Do Rio Começamos há muitos anos Atrás Jovem ainda E estamos aqui hoje Graças a Deus Somente agradecendo E a forma que nós Encontramos de agradecer A nossa comunidade Aos nossos clientes É pegando tudo aquilo Que nós ganhamos Todos os benefícios Né? Que Deus colocou pra nós Na forma de doação Então nós estamos aqui hoje Com o pessoal do Superface É fazendo uma doação De três toneladas De alimentos Foi uma coisa que veio Né? Do nosso coração Né? Do fundo do nosso coração Como forma de agradecimento Tanto a nossa comunidade Como a Deus Porque pedir Né? A gente já ganhou bastante Se Deus mandar mais alguma coisa Saberemos Né? Multiplicar isso Com os nossos funcionários Com a nossa comunidade Com os nossos clientes E todos aqueles Que estão à nossa volta Né? De uma maneira simples Humilde E trabalhando sempre Para o progresso Tanto material Como espiritual E além disso Também ajudando As famílias Que hoje em um momento Esforçando esse Né? Rosário Com a Covid Muita gente passando Em extrema dificuldade Né? Exatamente Nós entendemos isso Né? Desde o ano passado A gente já estava Com esse projeto Porém Aguardamos Esse momento Né? Dos 30 anos Que tem um simbolismo Muito grande A cada década Né? Que nós adquirimos Tanto na nossa vida pessoal Como empresarial Nós temos uma evolução Muito forte Né? Todos sabemos disso E nada melhor Do que 3 toneladas A gente queria dar 30 Doar 30 Mas infelizmente A gente não consegue Né? Digamos Materialmente falando Né? Mas futuramente Quem sabe 40 anos Pode ser 40 toneladas De alimentos É verdade E quantas entidades Como é que é a distribuição Sim? Sim Nós estamos colocando Essa quantidade De alimentos Né? Para o pessoal Do CEPAS Porque nós conhecemos A responsabilidade Que eles têm A gente acompanha O trabalho deles Há muito tempo Sabemos de outras Entidades Extremamente responsáveis Como a do Otaviano Que está aqui com a gente Né? É Nós temos aí Uma parceria com eles Há muito tempo Já doamos alimentos Para eles aqui Todo mês Toda semana No caso E sabemos que eles têm Uma capilaridade Muito grande Né? Na distribuição Dessa cesta Nós não temos Essa expertise Né? De estrutura também Para poder fazer E eles sabem Onde está esse pessoal Que realmente necessita A gente sabe Que vai ser encaminhado Para as pessoas Que realmente Estão passando Um momento difícil Aí Né? Com a sua falta De alimento Essa mudança Sua aqui Para esse local Aqui também Que você Esteve com o supermercado Muito bem montado Com muito Muito Percebido bem A população Né? E isso é importante Também Né? É É isso Como eu falei Graças a Deus Nós levamos Né? Colocamos Foi muitos obstáculos Que tivemos Na nossa frente Mas Desde 15 anos 14 anos de idade Eu já sabia Teoricamente De que eu Teria os obstáculos Quem faz mil coisas Vai ter problemas Né? Quem não faz nada Tem problema também De não fazer nada Então a gente Então a gente teve mil Obstáculos Mas cada um deles Que eu encontrava Na minha frente Eu me jogava Entusiasmado Né? Com todas as minhas Forças espirituais E materiais Acho que por isso Que eu consegui Superá-los E com essa disciplina Que eu tive Né? Com essa superação De todos esses obstáculos Eu transformei Essas pedras Do meu caminho Em benefício Para as pessoas Tanto da minha família Como as pessoas Que trabalham comigo E que nos rodeiam Diariamente Tanto os amigos Como os colaboradores Através de treinamentos Palestras, né? E educação diária Para que eles possam Levar isso Para a casa deles Tornar essa comunidade melhor Só assim Nós teremos Uma espiritualidade Essa crise moral Espiritual Que nós vivemos Né? Tão forte Nos últimos tempos É resultado Né? Desse trabalho Que às vezes Deixou de ser feito Nós precisamos Voltar a resgatar A cultura Das pessoas Através Né? Desse modo Diferente Né? Razão pela qual É o que eu estou Preparando mais pra frente Aí Transferindo esse Conhecimento todo Pra nós De uma forma Sistemática Nós estaremos Se Deus abençoar Nós estaremos Transferindo com mais Intensidade aí Para os jovens Principalmente Que eles aqui Vão cuidar desse planeta Futuramente Muito obrigado Gente, parabéns Pelo seu trabalho Pela sua juventude Que nós conhecemos Você Social Conheceu O instante Da sua juventude Da sua cara Parabéns Você é um empresário Bem sucedido A gente poderia Sim, né Bernardo Dizer Empresário Nota 10 Parabéns pra você Viu, meu querido Muito obrigado Pela oportunidade Um abraço Aí o Bernardo A todos os ouvintes Nossos clientes É amigo O Bernardo O Rogério Tá te ouvindo Quer dizer alguma coisa Olha, eu quero aproveitar A oportunidade Exatamente pra cumprimentar O Rogério Que a gente tem a alegria Tem a sorte De tê-lo no rol Das amizades da gente Uma pessoa Que tem história Ele, família toda Sempre prestando Um serviço muito bom Muito interessante A nossa comunidade Fazendo tudo De uma forma Diferenciada Com zelo Com respeito Com carinho Com muita honestidade É cumprimentá-lo Meu prezado Pelo sucesso E desejar Que você esteja Sempre cercado De boas coisas Boas pessoas Que o sucesso Seja uma coisa Marcante Presente Constante Na sua vida Sempre Porque Acima de tudo E até antes de tudo Você realmente merece Esse sucesso todo Nós queremos Abraçá-lo Carinhosamente A você e toda A sua família Muito obrigado Bernardo Pelas palavras Carinhosas E as nossas Palavras também São precípicas Que você é uma pessoa Que presta um serviço Muito relevante Para a comunidade Já estivemos juntos Em várias Ações de marketing Mas todas elas Direcionadas Fazendo o bom uso Das palavras Para que levasse Uma mensagem carinhosa Respeitosa A todas as pessoas Tudo de bom a todos Obrigado Obrigado Bernardo Deixa eu só aproveitar A oportunidade O nosso amigo Gouveia Estou por aqui também Gouveia Por favor Vem com a sua Minutinha Que você aproveita A sua oportunidade Também O serviço Francisco de Assis Também E beneficiar A doação Do nosso amigo Rogério 40 anos De trabalho Para a comunidade É Realmente O Francisco de Assis Nós recebemos Essa surpresa Tão agradável Rogério nos comunicou Que dentro Desse plano De eles De comemorar As atividades Aqui em Pato O Cefas Foi escolhido Como a entidade Para receber Uma doação De alimentos E que nos deixa Até certo ponto Aliviados Porque Nesse período Agora de pandemia A nossa casa Parou com as Atividades presenciais Mas a atividade As nossas famílias Que é mais de Trinta famílias Continuamos Nós continuamos A fornecer As cestas básicas Levando Na casa Dessas famílias E observando O quanto eles Se tornam Não é dependentes Necessitados Disso que nós fazemos E sem dúvida Nenhuma Esse presente Que o Rogério Através Do supermercado Moderno Está nos fornecendo É um alívio Muito grande Pois irá nos proporcionar Atender Por mais Algum tempo A essas famílias Que nós continuamos Atendendo Diminuindo Com a quantidade Fazendo a campanha Entre Os nossos Trabalhadores Entre as pessoas E foi Um benefício Muito grande Então nós Agradecemos E Rogamos Ao nosso Mestre Jesus A espiritualidade Amiga Que abençoe Esse nosso amigo Que além de tudo É um frequentador Da nossa casa Ele A sua esposa Os seus filhos Que passaram Que passam Pela nossa evangelização Então ele conhece O nosso Então nós Só temos Que agradecer E que Jesus O abençoe Mantendo Iluminado Mantendo Assistindo Pois aqui também É um ponto Que oferece Trabalhos As necessidades As pessoas Que querem Trabalhar Aos jovens Que precisam Desse empreendimento E que por mais Trinta Mais cinquenta Anos Nós possamos Contar com essa Empresa Na nossa cidade Que só vem Contribuir Para o desenvolvimento Da nossa querida Pato Smith Obrigado Bovenha Realmente É um momento Importante Bernardo Só no pai Do Rogério Só para falar Que começou Essa história Toda Você começou Essa história Do supermercado Foi Eu comecei Foi eu que comecei Esse supermercado Já tem Uns 45 anos Por aí Mais ou menos É Nós somos pequenos Lá na rua Da mata Depois descemos Do mercado O mercado Passamos Por ali Dali E viemos Para aqui E Graças a Deus Ele vai indo Devagarzinho Para Melhorando sempre Graças a Deus Parabéns Obrigado Bernardo Um abraço Obrigado Agradecendo A gente O nosso amigo Rogério Desejando a ele Sucesso Um empresário De muita garra E que Nossa mãe Maria Santíssima Eu posso continuar Abençoando Esse supermercado Seu trabalho Para a felicidade Do povo De parte Renato Obrigado a você Continue aí com o radar Valeu Este Otaviano Marques As comemorações Do Moderno Justas Comemorações Muito interessante A rede A rede de supermercados Moderno 30 anos Do supermercado Moderno Sucesso Absoluto E um gesto Maravilhoso Comemorando O aniversário Doação De 3 toneladas De alimentos 3 toneladas Que terão O melhor Destino Possível O melhor Possível Uma vez que está Em mãos De gente séria Gente de responsabilidade Que bom né E que o exemplo Do moderno Possa ser seguido Por outros Não é mesmo Comemorar o aniversário Fazer o bem A sociedade Fazer o bem Ao cidadão Que está passando Por dificuldades Parabéns Rogério E todo o pessoal Do moderno Sucesso Sempre Olha agora São 9 horas Mais 43 minutos Azuzu Fatura E a gente volta Já já É rapidinho Letra de crédito Do agronegócio E recibo De depósito Cooperativo Aplicar o seu dinheiro No Cicobi Credipatos É ter a certeza De rentabilidade E segurança Para aumentar Suas conquistas Invista com os valores Do cooperativismo Invista no Cicobi Credipatos Ganha você Sua cooperativa E ganha também A economia Da sua região Procure o seu gerente Ou acesse o app Cicobi E conheça mais Sobre as nossas opções De investimentos Cicobi Credipatos Falou Cicobi Pensou Credipatos O Bretas está on Está na loja Está online Está no web Com você Está no site No e-commerce Delivera e vem ver Óleo liso Soia 900 ml 6,89 Leite 1 litro A partir de 2,89 Café cajuba 500 gramas 11,98 Todos os biscoitos Leve 4 e pague 3 Todas as massas e molhos Leve 4 e pague 3 Sabão em pote 100 e 2 quilos 10,99 Ofertas válidas De sexta a domingo Está no Bretas Está em casa Rádio Clube O serviço funerário Bom Pastor Trabalho sério Indem Informa Faleceu hoje Em nossa cidade A senhora Maria do Carmo Ferreira Que residia na rua Uberlândia Deixe as irmãs Clélia Paulina Antônia Nilda E demais familiares O cerimonial Está acontecendo Na Bom Pastor Sala 2 Avenida Paracatu 578 Bairro Rosário As homenagens E despedida Acontecem até as 17 horas Logo após Sepultamento No cemitério Santa Cruz O serviço funerário Bom Pastor Informou o falecimento Da senhora Maria do Carmo Ferreira Que residia na rua Uberlândia Faleceu ontem Nossa cidade A senhora Orivalda Bomfim de Souza Professora Orivalda Bomfim de Souza Residia na rua Major Gote Aqui no centro Deixa as filhas Ana Lúcia Eleusa E Eliane Os gerros Nivaldo Ivander E Nelson Os netos Ana Flávia Flávio Henrique Eduardo Henrique Ana Gabriela E demais familiares O cerimonial Está acontecendo Na Bom Pastor Sala 3 Avenida Paracatu 578 Bairro Rosário As homenagens E despedida Acontecem até as 13 horas Logo após Sepultamento No cemitério Santa Cruz O serviço funerário Bom Pastor Informou o falecimento Da senhora Orivalda Bomfim de Souza Professora Orivalda Bomfim de Souza Radar Referência na informação Para quem ama o rádio Olha minha gente Agora são 9 horas mais 47 minutos Esse é o nosso radar Olha Atenção A funerária Patense E Minasaf Brasil Empresas do Grupo Patense Buscando cada vez mais Levar benefícios Para os nossos associados Firmou parceria Agora também Com a Faculdade Unipan Colégio Marista Onde você associado Terá descontos especiais Nos pagamentos Das mensalidades E você que ainda não fez o plano de assistência familiar Procure uma de nossas unidades Patos Minas Patos Minas Lagoa Formosa São Gonçalo do Abaité Varjão de Minas E Serra do Salitre Acesse grupopatense.com.br E conheça melhor E conheça melhor nossas empresas Minasaf Brasil Anexo ao velório da funerária Rua Prefeito Camundinho 984 Bairro Lagoa Grande Aqui em Patos Minas Fone 3823-8362 9975-1979 Unimed Patos Minas Quem tem Unimed Tem tudo Esse é o nosso radar Vamos trazendo informações E mais informações Para os senhores repórter Toninho Cury Vem aí Bandidos assaltam a empresa E roubam caminhonete No bairro Santa Terezinha Reportagem De Toninho Cury A polícia militar Registrou no finalzinho Da tarde de ontem Um roubo A uma empresa Que fica na rua Prefeito Camundinho No bairro Santa Terezinha O crime Aconteceu por volta Das 5 horas da tarde Os bandidos Levaram uma caminhonete Que foi recuperada Dinheiro Celular Chave E até produtos Que estavam na carroceria Dessa caminhonete Segundo informações Da PM Os dois criminosos Chegaram ao local Um deles armado Com revólver Um deles usava Boné branco Bermuda jeans E camiseta branca Já o outro Estava com a camiseta Florescente Mangas pretas Bermuda jeans E boné preto A dupla A dupla Entrou no barracão Da empresa Rendeu os funcionários E roubou dinheiro Dois aparelhos Celulares A chave Dos veículos Do funcionário E depois E depois Eles entraram E fugiram Roubando esse veículo Sentindo ali A rua Bairro Nossa Senhora Aparecida A polícia A polícia Conseguiu localizar O aparelho Também para ser devolvido Unipam E fazer parte Da maior instituição De ensino Da região Ou Unipam Está criando cada vez Mais possibilidades Para que você tenha Mais oportunidades Na vida Unipam Educação Que transforma Funerária Patense Planos de assistência Familiar A partir de 31 reais E 35 centavos Farmácia Nacional Cinco lojas Em Patos Minas Para melhor Lhe atender Onde quer Que você esteja Use ou entrega Fácil Nacional 3823 1313 Farmácia Nacional Informações E mais informações Para os senhores Aqui no nosso Rabara Manda um abraço Para Neuza Neuzinha Na companhia Do Maridão Branco Sempre acompanhando O nosso radar Repórter Guilherme Camargos Vem aí Boletim Epidemiológico Registra Acréscimo De 41 Casos De Covid-19 Não houve Confirmação De novos Óbitos Repórter Guilherme Camargos Boletim Epidemiológico Divulgado Nesta quinta-feira 13 de maio Não confirmou Novos óbitos No município Porém Patos de Minas Já registra 433 mortes Por covid-19 É importante Ressaltar Que as mortes São registradas De acordo Com o município De residência Dessa forma Esses óbitos Anteriormente citados Correspondem A pessoas Que residiam Em Patos de Minas 41 novos Casos De doença Também Foram Registrados Em comparação Ao boletim Divulgado Nesta quarta-feira 12 de maio Segundo Assessoria De comunicação Da Prefeitura De Patos de Minas 11 desses casos São remanescentes Do período De 4 a 8 de maio Em relação As internações O boletim Registrou 93 pessoas Internadas Sendo 40 pacientes Internados Em UTIs E 53 pacientes Em leitos clínicos Esses números Consideram Pacientes De Patos de Minas E também Residentes De outros municípios Internados Na cidade Considerando Leitos públicos E privados Considerando Apenas Os patentes Internados 48 pessoas Enfrentam A doença Hospitalizados Sendo 12 pacientes Em leitos De UTIs E 36 pacientes Em leitos clínicos Outras 210 pessoas Enfrentam A doença Em quarentena Domiciliar Ou seja Se recuperando Em suas casas O boletim Também Apresenta A informação Que 12 mil 737 patentes Já se recuperaram Da doença Desde o início Da pandemia Proporcionando Assim Um percentual De cura De 94,85% Para a Rádio Clube 98 Repórter Guilherme Camargo Valeu Guilherme São nove horas Mais 53 minutos Agora Esse é o nosso Rabara Olha atenção Agro 360 Grande parceira Do produtor de leite Lá você encontra Tudo que precisa E tem preços especiais Rua Major Gote 1027 Perto do Parque de Exposições Telefone 3826 21009 9195 7040 Unimed Patos de Minas Quem tem Unimed Tem tudo Unipan Educação Que Transforma Esse é o nosso Radar E toma informações Aqui no nosso Programa São informações E mais informações Para os senhores É para você ficar Por dentro Do que acontece Em Patos de Minas Na região Em Minas No Brasil E no mundo Olha Lira Recebe texto inicial Da reforma tributária Em encontro com o presidente Do senado Presidente da comissão Mista Da reforma O presidente da câmara Começa a detalhar Plano De trabalho O presidente da câmara Arthur Lira Ele é do Progressistas De Alagoas Pretende detalhar O plano de trabalho Da reforma tributária No início Da semana que vem A informação Foi dada Da noite De ontem Dia 13 Pelo próprio Parlamentar No Twitter Após receber Em sua residência Oficial O presidente Do senado Rodrigo Pacheco Que é do DEM Aqui de Minas O que é do DEM O que é do DEM